Olá pessoal, tudo bem? Vocês, amantes de Gramado, nós vamos visitar aqui em Gramado, a poucos metros da Rua Coberta, um lindo apartamento com duas suítes completas, totalmente imobiliado e decorado. Ele possui lavabo, como você pode ver aqui, muito bem montado, com todo capricho e qualidade de materiais, também uma excelente área de serviço, com sistema de aquecimento, junker, tanque, lavadora e secadora, até mesmo a qualidade dos revestimentos, se eu observo que são de alto padrão, já completa com armário e porcelanato em todos os pisos. Essa aqui é a área gourmet, já completa também, com uma geladeira front door, de duas portas. Veja, cozinha gourmet muito bem elaborada, projetada, com toda a sua mobília de excelente qualidade, um dos melhores produtores móveis aqui na região. E este living amplo, já completo em ar-condicionado, quente e frio, uma mesa super confortável para seis lugares. Aqui a sala de jantar, a sala de estar, bastante ampla, essa sala de estar aqui, junto com a sala de jantar e a cozinha gourmet, dá em torno de 80 metros quadrados, aproximadamente. Veja só a amplitude desse apartamento, totalmente rebaixado, já com todas as suas instalações prontas, prontinho para morar. Basta você trazer a sua roupa do corpo e as coisas pessoais, prontinho para morar. Veja aqui. Ele também tem um terraço lá fora, tá? Vamos ver. Observe a qualidade do acabamento desse imóvel. Zerado, nunca foi habitado. Foi liberado há pouco tempo para venda. E aqui o terraço. Uma área verde, você tem ao seu lado uma aralcária, que não falta aqui em gramado. E olha a dimensão desse terraço. Você é um animal de estimação, passear por aqui. Veja a dimensão deste apartamento. Com 137 metros quadrados de área privativa. Vamos agora ver a suíte. As duas suítes, notem também uma das características importantes, é que essa janela, essa porta, essas aberturas, todas são com vidos duplos. Melhorando assim, a eficiência acústica e térmica. Aqui vamos agora para as suítes. Primeiro suíte. Completa também. Incluindo armários com portas de vidro. Uma cama bem ampla. E aqui você tem ao seu lado o McDonald's. Olha só. Você será vizinho de um dos McDonald's mais peculiares do Brasil. Se você já vem em gramado, você conhece a estrutura desse McDonald's. Aqui é a segunda suíte. O banheiro dessa suíte bem amplo. Um office aqui. O seu trabalho no dia a dia. E a dimensão desse quarto também. Desse dormitório, dessa suíte. Aqui você vê a parte lateral do McDonald's. Veja que ele está completo em porcelanatos. Todo prontinho, prontinho para a sua alegria. Para que você tire bons momentos aqui. Passe bons momentos aqui em gramado. Olha a dimensão desse living. Então ele possui duas vagas de garagem. De 137 metros quadrados de área privativa. Totalmente imobiliado, decorado. Com excelente qualidade de todos os materiais empregados aqui. Também tem lavabo, refrigeração, de ar-condicionado, aquecimento. Também aquecimento de água por meio de junk a gás. E várias outras características que você espera. E até muito mais do que você espera em um belo imóvel nessa bela cidade que é a Gramado. Então se fez sentido para você, se gostaria de conhecê-lo, aproveite. Ele está com um ótimo preço. E também um excelente imóvel à sua espera. A pouquíssimos metros da rua coberta do Palácio dos Festivais, em Gramado. Se fez sentido, entre em contato conosco. Tá bom? Será um prazer trazê-lo aqui, trazê-la aqui. E assim, poder, quem sabe, realizar o seu desejo ou sonho de morar ou investir em Gramado.